Gente, reta final de Big Brother e a gente aqui tá de olho, né André? De olho! Aqui no Pop Scream! Pop Scream! Jesus amado, você quer que a galera em casa fique assim sem tímpano, né? Eu faço o exercício de voz, entendeu? A gente acorda o público. E quem tá com o fone no ouvido, André? Pelo amor de Deus, vai acabar com tímpano, né? Realmente. Olha, mas a gente fica nesse estado, assim, só de fúria, por conta de Emily ter ficado no Big Brother, meu Deus do céu! Ih, menina chata! Não, ela tá numa de todo ruim, mas é muito maleducada, mimada pra caramba. Grosseira até o limite! A impressão é que dá, que tão mantendo ela na casa pra acontecer alguma coisa na casa. Pois é, essa é a impressão. É, me dá essa impressão. Porque eu não entendo, olha só, porque eu vou dizer uma coisa pra você, nosso espectador que tá nos assistindo. Se o Brasil realmente estiver mantendo essa pessoa dentro da casa, vocês não podem reclamar dos políticos que mantêm lá em cima, Brasília! Ah, eu não sei. Porque o Brasília parece que gosta de gente que é ordinária, maleducada, sem cultura. Nem espero que tu compreenda, porque tu é insensível. E a Vivian, aparentemente, a menina é muito mais gente boa do que a Emily. Mil vezes mais. De uma convivência muito mais tranquila. Acho que ele tem feito mais coisa errada ultimamente. Eu não entendo muito também essa edição que, de certa forma, só mostra a Emily. A Vivian faz na casa, a Vivian interage muito, mas pouco aparece no produto final do Big Brother que passa na televisão. Cara, eu não vou ficar brigando por você! Isso não briga! Eu não vou ficar brigando por ti! Inclusive, a gente não pode deixar de fora os comentários das pessoas que estamos assistindo. Queria agradecer a audiência de vocês todos. E ó, podem já começar a colocar os comentários aqui embaixo que a gente vai comentar. Inclusive, a Alexandra Gonçalves escreveu assim ó, se eu for falar o que eu penso da Emily, acho que eu vou presa. Eu também. Alexandra, tamo junto. Olha, quero mandar um beijo pra Daniele Costa, que falou assim ó, por mais vídeos assim. Valeu, valeu. A Daniele é nossa espectadora também. Isso aí. Beijo, Daniele. Foi ótimo. Eu tenho gostado bastante da Marina Alva. Marina Alva. Ela começou assim, uma planta dentro daquela casa. E com o passar do tempo, ela começou a se mostrar. É isso aí, Emily. Ela é sensata, ela tem a opinião dela, ela fala e ela volta atrás. Não bate a galho dentro, não é? Eu gosto muito dela. O Wilmar, eu não tenho nada contra. O que eu teria contra o Wilmar é realmente ficar muito... Em virtude da Emily. Apoiar a Emily em virtude do amizade que ele tem com o Marcos. Mas eu acho que o Wilmar já entendeu que apoiar a Emily faz ele ficar na casa. Não, o que faz ele ficar na casa é ganhar várias provas do líder. Ele ganhou todas, sabe? Não, mas ele já foi pro paredão algumas vezes. Uma vez ele ganhou quatro provas do líder seguidas. É bom. Ih, rapaz. É que ele gosta muito do Marcos, ele se dá muito bem com o Marcos. Ele gosta muito do Marcos. Agora chegou aquele momento que todo mundo gosta, a nossa bola de cristal. Então, quem você acha que vai pro próximo paredão, André? Olha, se ele não pegar líder ou for imunizado pelo anjo, o Wilmar vai e deve ir contra a Emily. E aí, vem pra ela, se ela não for imunizada ou se ela não pegar o líder. Eu já acho que vai Ieda e Emily. Aí, finalmente, a gente vai ver o que vai acontecer. Cara, eu ia brigar com ela. Se o Brasil vai premiar o que está errado ou o que está certo, porque pra mim a Ieda é o que está certo. A Ieda é gente boa. Eu acho que é isso, pessoal. Nosso pop screen vai ficando por aqui, tá legal? Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, você que gostou. Se não gostou, também critica, porque a gente gosta de um pouco de crítica, tá legal? Eu adoro quando vocês chegam a gente. Compartilhe, curta, se inscreva em nosso canal. Aqui no Pop Zone nós temos vídeos novos todos os dias, tá legal? Pessoal, grande beijo. Nós nos vemos no próximo pop screen. Toda quarta-feira tem screen novo aqui, tá bom? Beijo. Até a próxima, como o Christian gosta de me zoar. Tchau. 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 E aí